A chamada dos senhores vereadores. Professor Assis, Silvio Monteiro. Presente. Professor Imar, presente. Bira do Banco. Veneme. Doninho D'Anderson. Carlos Machado. Joel Almeida. José Vieira. Lúcia Estoco. Mário Temperasso. Onildo. Carlos de Castro. Professor Valde. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito, neste momento, o senhor secretário, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da vigésima sexta sessão ordinária do segundo período legislativo de 2011. Aos três dias do mês de novembro de 2011, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Seges Mundo Salada desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador professor Assis e secretariada pelo vereador professor Imar, realizou-se a vigésima sexta sessão ordinária do segundo período legislativo do ano em curso. A ela, comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presença. Feita a chamada e havendo um número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente constaram as seguintes matérias. Oficios do Poder Executivo, diversos, e deste legislativo, foram apresentadas as indicações do número 7732 ao número 7744, dos vereadores Donildo Anderson, Carlos de Castro, Unildo e do professor Valder, as quais solicitam diversas melhorias à nossa população. Também foram lidos os pareceres das doutas comissões. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei números 579 ao 583 e os projetos de decreto legislativo números, do 1066 ao 1070. A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão, e usaram da palavra em explicação pessoal os vereadores, professor Valder e professor Imar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada outra sessão para o dia 8 de novembro de 2011, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, e que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido neste momento, o senhor secretário, a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente e das comissões. Do Poder Executivo, ofício 556 do gabinete, que encaminha os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 420, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para a Secretaria de Trabalho e Emprego. Projeto de lei 421, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para a Secretaria da Educação. 422, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, Procuradoria Geral, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo e Secretaria do Trabalho e Emprego. Projeto de lei complementar 68, que institui o Código Ambiental Municipal de São José Espinhais. Diversos. O FIS 175 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de São José Espinhais. Deste Poder Legislativo, projeto de resolução 69, da mesa diretiva, que institui o programa Escola de Cidadania. Projeto de lei 598, de autoria do vereador professor Assis, que denomina de Vanda Gaps, que é a rua sem denominação oficial, localizada na costeira do Cupim. Indicação 7745 do vereador Toninho da Anderson, que determina a implantação de lambada na rua Patilio Talamini, em frente ao Mercado João e Vila, no bairro São Francisco. Indicação 7746 do vereador Toninho, que determina a implantação de postos de saúde no bairro Cisana. Indicação 7747 do vereador Toninho da Anderson, que determina a remoção do antipó danificado e substituição pelo subanantipal na rua Antônio Onofre Oltman, no Riacho Doce. Indicação 7748 do vereador Toninho da Anderson, que determina a construção de calçada para pedestres na rua Padre Humberto Robic, no bairro Borda do Campo. Indicação 7749, ainda do vereador Toninho da Anderson, que determina a colocação de plaques de denominação em todas as ruas do Jardim Nemari 3. Indicação 7750 do vereador João Almeida, que determina a pintura da lombada na vinda da rua Barbosa, em frente ao número 9875, no centro. Indicação 7751 do vereador João Almeida, que determina a pintura da lombada na vinda da rua Barbosa, em frente ao número 9956, também no centro. Indicação 7752 do vereador João Almeida, que determina a instalação de lombada na rua Pedro Trevisan, em frente ao número 297, na colônia Rio Grande. Indicação 7753 do vereador João Almeida, que determina a instalação de posse de iluminação pública na rua João Batista Carvalho de Oliveira, em frente ao número 29, no IP1. Indicação 7764 do vereador Carlos de Castro, que determina e sabiamente que seja refeito o antepal da rua de Irceu Sarribas, no Jardim São Paulo. Indicação 7765 dos vereadores João Almeida e do professor Valder, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 1943-2005, de autoria do vereador professor Valder. Indicação 7766 dos vereadores João Almeida e do professor Assis, ao Executivo, reiterando a indicação 6501-2011, de autoria do vereador professor Assis. Indicação 7767 do vereador Unildo, que determina a instalação de caixa de postagem do correio na rua Bixamin Caludino Barbosa, 6001, na Lanchonete Beira Rio. Indicação 7768 do vereador Unildo, que determina o recolhimento de lixo reciclável nas escolas da rede municipal do ensino, uma vez por semana, em toda a extensão do município. Indicação 7769 do vereador Unildo, que determina a disponibilização de lixeiras seletivas para lixo reciclável nas salas da rede municipal do ensino. Indicação 7770 do vereador Unildo e do vereador professor Valder, que determina o serviço de recolhimento de galhos de árvores na rua Altivir de Lara, ao lado do número 430, na planta Guanabara. Pareceres das doutas comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer submetendo a apreciação do plenário ao projeto de decreto do Legislativo 1071, que aprova o termo de convênio 40-2011. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável ao projeto de lei 591, no Legislativo, e 413, do Executivo. Parecer favorável ao projeto de lei 592, no Legislativo, e 414, do Executivo. Parecer favorável ao projeto de lei 593, no Legislativo, e 415, do Executivo. Parecer favorável ao projeto de lei 594, no Legislativo, e 416, do Executivo. Parecer favorável ao projeto de lei 595, no Legislativo, e 417, do Executivo. Parecer favorável ao projeto de lei 596, no Legislativo, e 418, do Executivo. Parecer favorável ao projeto de lei 597, no Legislativo, e 419, do Executivo. E, para ser favorável, o projeto de crédito do Legislativo 1071. Senhor presidente, era o que continha no presente expediente. Dando sequência à nossa sessão, passo neste momento, então, a presidência ao professor Assis. Então, vamos abrir as inscrições para quem desejar fazer uso da palavra na tribuna. Professor Walder. Então, passamos a palavra ao único orador inscrito para a tribuna, professor Walder. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais vereadores que compõem essa mesa diretiva, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Mais uma vez, na manhã de hoje, estamos aqui para homenagear um destaque no esporte de São José dos Pinhais. Desde o início do nosso mandato, temos trabalhado no sentido de homenagear, de valorizar o esporte em São José dos Pinhais. E eu e o vereador Toninho da Anderson, achamos por bem homenagear o atleta Alessandro, que tem se destacado na modalidade de Kung Fu, conquistando títulos para São José dos Pinhais, para a sua carreira, principalmente, e valorizando o esporte da nossa cidade. Quero também agradecer aqui a presença do secretário de Esportes, Cláudio Padilha, do presidente do sindicato dos funcionários públicos de São José dos Pinhais, do Castanha, acompanhado do pessoal do SAMU, e as demais pessoas que aqui estão presentes na manhã de hoje. Quero ler, então, o histórico do Alessandro e também da Academia Sanção de Artes Marciais, que é dirigida por ele, e que tem conquistado vitórias nos diversos campeonatos que tem participado. Realizado no dia 9 de outubro de 2011, em Curitiba, o primeiro campeonato mundial de artes marciais WMA, com a participação de 500 atletas de 17 modalidades marciais, vindos de diversos países e 15 estados brasileiros. A equipe de Kung Fu tradicional da Associação Desportiva Sanção de Artes Marciais, a ADSAM, composta por 11 atletas, conquistou 7 ouros, 7 pratas, 3 bronzes e 3 cinturões de campeão em boxe chinês. Com esta conquista, a ADSAM, dirigida pelo professor Alessandro Gomes, nascido e representante da cidade de São José dos Pinhais, coloca a nossa cidade como um dos grandes celeiros de atletas marciais. A Associação ADSAM foi criada em 2005 pelo professor Alessandro, surgiu de um sonho que cresce a passos largos com disciplina, humildade e muito trabalho, pois não possui apoio ou recurso de entidades, desenvolvendo projetos com crianças carentes para construir uma sociedade mais digna e pacífica, trabalhando o social através do marcial, o tatame do futuro. Professor Alessandro, nascido em São José dos Pinhais, em 19 de 10 de 1975, estudou e formou-se na mesma cidade. Iniciou na prática marcial em 1995, graduando-se professor de Kung Fu tradicional em 2005. Ministra aulas há mais de 12 anos e desenvolve um trabalho em sua sede no centro da cidade, no qual instrui seus alunos a criar uma sociedade com maior igualdade. Cartel de títulos do professor e atleta Alessandro Gomes, vice-campeão brasileiro de boxe chinês em 2000, campeão internacional de boxe chinês Formas 2003, terceiro lugar internacional Open Boxe Chinês 2004, campeão Mercosul 2004, vice-campeão sul-brasileiro de artes marciais Boxe Chinês 2005, quinto lugar geral brasileiro tradicional Formas 2006, vice-campeão da cidade de Colombo Luta com Armas 2006, penta-campeão interestadual 2000, 2002, 2006, 2008, 2009, vice-campeão interestadual Luta com Armas 2007, terceiro lugar paranaense Federação Paranaense em Tuísou 2007, campeão luta clássica Cidade da Lapa 2007, campeão Formas Cidade da Lapa 2007, vice-campeão luta com armas Cidade da Lapa 2007, terceiro lugar interestadual Luta com Armas 2008, penta-campeão paranaense da Federação Paranaense, Formas com Armas 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, penta-campeão paranaense da Federação Paranaense, Formas 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, vice-campeão paranaense Formas 2008, bicampeão paranaense Formas Luta com Armas da Liga Paranaense de Kung Fu 2008, tricampeão luta clássica Copa Hung Sing de Kung Fu Colombo 2007, 2008, 2011, tricampeão Formas Tradicional Copa Hung Sing de Kung Fu Colombo 2007, 2008, 2011, campeão do 19º Brasileiro Tradicional de Formas com Armas, 2008, campeão da 8ª Copa Curitiba de Kung Fu Formas 2009, campeão do 5º Brasil Open de Artes Marciais WMA 2011, campeão do 5º Brasil Open de Artes Marciais WMA, Formas com Armas 2011, campeão do 5º Brasil Open de Artes Marciais WMA, Boxe Chinês 2011, campeão mundial Open de Artes Marciais WMA, Formas, outubro de 2011, campeão mundial Open de Artes Marciais WMA, Formas com Armas, outubro de 2011, campeão mundial Open de Artes Marciais WMA, Boxe Chinês, outubro de 2011. É, Toninho da Anderson, realmente o vereador Silvio Monteiro comentou que ultimamente eu tenho homenageado só os grandes lutadores de São José dos Pinhais, até para uma proteção pessoal, não é, Silvio? Mas esse sentido, na verdade, era para homenagear os atletas. A gente pôde observar aqui, e a leitura até extensa, de todos os títulos que ele conquistou, que ele tem nesse trabalho dele, e que não tinha destaque na sociedade. Então, o motivo disso, de estar homenageando o Alessandro, é no sentido de que o esporte precisa ser valorizado, principalmente esse esporte amador, que, na verdade, no caso dele, já é profissional, mas que muitas vezes fica incógnita na sociedade. As pessoas não se tornam públicos, todos esses títulos que ele tem, a importância para isso, o trabalho social que ele desenvolve com as crianças. Isso, com certeza, vai deixar o mundo muito melhor. Muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam, que às vezes vai colocar o filho dele numa academia, numa academia de lutas, de artes marciais, que pode torná-lo mais violento. Na verdade, na academia, ele vai aprender a direcionar essa agressividade que talvez ele tenha para o esporte, e poder, sim, extravasar e ser um cidadão melhor para a nossa sociedade. Ter um preparo para agir na hora certa, não de qualquer jeito, sem agredir pessoas que possam causar um dano a essa pessoa. Com certeza, os professores de artes marciais, os professores de luta, as academias têm trabalhado para a construção de um mundo melhor e de um cidadão muito melhor. Muito melhor. Gostaria, então, de convidar agora o vereador Toninho da Anderson, que nos ajudou nessa homenagem muito justa ao Alessandro, que viesse até a frente. Também convidaram o Alessandro. Gostaria de convidar também o secretário de Esportes, Cláudio Padilha, para que viesse também à frente. E quero convidar também o Haroldo, porque o Haroldo também que me trouxe esse atleta aqui para receber essa homenagem. E a gente, enquanto vereador, enquanto cidade, estamos homenageando. Gostaria que o Alessandro também mostrasse o seu cinturão, as suas medalhas. Obrigado. 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 Então, só para fechar aqui a minha fala, Alessandro, pessoas como você, que a nossa cidade precisa cada vez mais. Que Deus te abençoe, te proteja, que você continue com essa rota de sucesso, sempre olhando para as pessoas que também necessitam, para as crianças, e dando uma instrução adequada, sempre na formação do cidadão São Joséense. Parabéns, que Deus abençoe você e toda a sua família, e todos os amigos aí da Academia ADESAN. Certo? Continue com esse trabalho brilhante. Muito obrigado. Dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos passar a ordem do dia da presente sessão, onde deixamos de forma reduzida para fazer a homenagem hoje ao Alessandro, a quem cumprimentamos, em nosso nome, em nome da Câmara. Consta, então, da nossa ordem do dia, em discussão única, em votação única, o projeto de lei 585, de autoria do novo vereador Bira do Banco, declarando-lhe de utilidade pública municipal a associação de moradores do Jardim São Paulo. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei 590, de autoria do novo vereador João Almeida, denominando uma das vias públicas de nosso município, Diana Marética Krupsak. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão vai constar do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 590, primeiro turno de discussão e votação do projeto de resolução 69, primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597. E primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1071. Abrir umas inscrições agora para a explicação pessoal. Novo vereador professor Imar, novo vereador Onildo, novo vereador Toninho da Anderson, novo vereador professor Valder. Antes de passar a palavra, então, o primeiro orador, também quero fazer uso desse momento. Primeiramente, queremos agradecer aqui a presença de todos que vieram acompanhar nossos trabalhos, especialmente, eu vejo aqui que estão os motoristas dos veículos de emergência. Eu acho que vocês estão aqui porque tem um projeto que é de interesse da categoria, que é um projeto número 67, o qual encontra-se nessa casa, inclusive, sobre a minha mesa, porque esse projeto está aqui. Em 2007, valorizando a função do motorista de veículos de emergência, de urgência, o executivo encaminhou para essa casa um projeto criando uma gratificação para essa função de motorista. E a Câmara entendeu que era importante, aprovou naquela época. E hoje o Tribunal de Contas entende que essa nomenclatura não está correta. Essa nomenclatura de função gratificada não está correta. Assim, o executivo, obrigatoriamente, tem que cancelar esse nome ou substituir esse nome. É o que está sendo realizado. Inicialmente, foi encaminhado o projeto revogando essa função gratificada, mas estamos aguardando, por isso que ele encontra-se sobre a minha mesa, estamos aguardando um projeto que substitua essa função, esse nome, a nomenclatura. Então, para que os dois sejam votados simultaneamente. Então, só para explicar aos senhores que nos visitam nesta manhã, mas hoje não será tratado o assunto, mas, como vocês estão aqui, nós achamos interessante dar essa satisfação. Nós estamos aguardando, acho que nos próximos dias vai chegar até aqui na Câmara o projeto que substitua o nome da gratificação. Então, assim sendo, agora eu passo a palavra ao nome do vereador, professor de Mário. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, profissionais da saúde aqui presente, comunidade, imprensa, nossos internautas, hoje eu vou falar sobre a saúde pública de São José Espinhais, que está em coma, está moribunda, está no casulo, prestes à malfadada hora do desfecho final. lamento ter que dizer isso na presença de grandes profissionais que salvam vidas na nossa cidade. Mas não é culpa de vocês, não. A culpa está no modelo da gestão. A culpa está na forma que terceirizam e que precarizam a saúde pública da cidade e que não estão dando mais atendimento ao povo. E eu não estou falando aqui por mim próprio, eu estou falando por todas as notícias que têm sido alvo de muitas críticas em quase todas as redes de televisão do Estado do Paraná. Se percebermos, todos os dias às seis e meia da manhã, nós já iniciamos o nosso dia com notícia na televisão sobre a saúde pública da cidade. Não tem isto, não tem aquilo, não tem não tem nada, na verdade. Lamentavelmente, eu tenho que dizer. Não tem. E não bastasse isso, não pagam os médicos. Salários atrasados. Ora, senhor presidente, esta casa aqui nunca se furtou em momento algum aprovar os créditos, sejam eles de excesso de arrecadação, de acionais, suplementares, recursos originários do orçamento, de todos os lados. é muito dinheiro que nós já aprovamos nesta casa, fora o orçamento da saúde para este ano. E escutarmos, assistirmos, quase praticamente todos os dias na televisão, no rádio, mães com crianças no colo gritando por socorro, mães com filhos no ventre gritando por socorro, que já caminharam o município inteiro e não encontram alento, atendimento para salvar alguém da sua família. Vereador Silvio Monteiro, o mote desta gestão que está aí posta foi balizado na saúde. todos fomos testemunhas oculares da grande campanha desanchada no município em cima da saúde. E o que é que nós vemos hoje, três anos depois? Anteriormente nós investimos e tínhamos investimento no Hospital São José do atendimento de urgência, emergência, etc, etc, até um investimento risório, devo dizer. Hoje é só pegar os investimentos que estão colocados lá. Era para estar uma saúde de primeiro mundo. No entanto, vereador Silvio Monteiro, o que nós escutamos, o que nós recebemos de telefonemas, o que nós assistimos pela televisão, não tem nada a ver com a realidade dos recursos que estão sendo destinados e que eu não sei o que está acontecendo. A bem da verdade, a bem da verdade, que diz que o Ministério Público está aí, o Tribunal de Contas está aí, tem contas no plenário do Tribunal de Contas que estão meio sendo questionadas, tem processos que foram para o plenário do Tribunal de Contas que foram pedidos vistas, e onde é que estão os recursos da saúde? Recursos profissionais humanos, capacitados e competentes, nós temos. Agora, cadê a área médica? Está parando, está indo embora, e sabe por quê? Porque não recebe. Segundo as informações, salvo o melhor juízo, e estas informações não procedam, tem muito médico aí que está há três, quatro meses ver a doutorinha da Anderson, sem receber. E este, um destes médicos, falou para uma paciente no Hospital São José. Não estamos atendendo porque não recebemos. É bem verdade, se não recebe, não fica lá, né? Porque ter um médico que não atende fica complicado. A comunidade não tem culpa disso. Então, este é um modelo de gestão que está sendo praticado no município, senhor presidente. E que, depois de três anos, não mudou nada. O slogan, na verdade, não condiz com a realidade. E nós, que aqui estão somente nessa Casa Legislativa, podemos e devemos articular os orçamentos e os recursos necessários e disponíveis, diga-se passagem, para os investimentos na saúde, na educação, em outras áreas, que são as áreas básicas. No entanto, recursos é o que não falta. A aprovação desta Casa, Nenhum vereador se furtou ou vereadora de aprovar favoravelmente todos os pleitos encaminhados a esta Casa. Como não é diferente na educação, mas a educação é para um momento a posteriori. Hoje, o negócio é a saúde. E que todos nós temos que estar atentos, afinal de contas, nós somos os fiscais. Vamos eleitos para isso. ficar nos amentos ou depois que acontecem os óbitos e não adianta mais. Teve alguém que me comentou no meu gabinete que teve uma entrevista numa rede de televisão aí, na Rua 15, não sei onde, que o responsável pelaquela pasta disse que em 60 ou 90 dias estaria todas as cirurgias pediátricas sanadas no município. Ora, Deus ouça que permita que de fato e de direito isto aconteça. 60 dias vão sanar todas as cirurgias pediátricas. Outro dia não tinha nem negócio para colocar soro na veia do povo, aí. Eu fui testemunhar ocular, não tinha vereador Carlos de Castro. Esparadapo para colocar sobre uma picada de vacina. Colocaram algodão e um durex. Então deixa a coisa quieta ali. Eu acho que custa tão barato aqueles band-aides pequenininhos, né? Mas é que não deu tempo para fazer a licitação ainda, em três anos. E a gente entende que o processo é burocrático demais, né? Tenham todos um bom dia, muito obrigado pela oportunidade e vamos pedir que é só Jesus Cristo mesmo para salvar esse negócio, porque daí para frente a coisa está ficando cada vez pior. com a palavra o novo vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, público aqui presente. Eu primeiramente quero dar os parabéns ao Alessandro Borges pelo título, os títulos que ele conseguiu, muito merecedor da homenagem e que vem trazer aí exemplo para nossas crianças. Então, meu abraço ao Alessandro e também dar um bom dia ao pessoal do SAMU que está aqui, os motoristas e dizendo que nós não só esperamos que seja votado rápido esse projeto, como a gente espera também a reforma administrativa nesse município, que seja um momento para todos, trabalhadores do município. senhor presidente, eu faço uso da palavra nesse momento para mais uma vez falar do transtorno que estamos passando na planta São Marcos com relação ao trânsito. Está uma calamidade lamentável, mas esperava sim que ia ser difícil, mas não tão difícil conforme está ali, senhor presidente. Está complicado. a autopista mexendo ali, lógico que é preciso, tem que ir mexendo porque ali é para melhoria, sim, mas devia ter pensado no grande transtorno que está trazendo não só para nós do São Marcos, mas para toda a região sul de São José dos Pinhais, lamentavelmente está um caos, está complicado. eu gostaria nesse momento que a Secretaria de Urbanismo juntamente com a empresa de ônibus Sagitur que tomasse uma providência que colocasse pelo menos os ônibus que saem do chamado terminal da planta São Marcos, aquelas linhas diretas que saíssem pela Murici e que viessem direto, já que não para na BR e que viessem direto para o centro porque não tem mais como é suportar a pressão da população ligando desesperada, pessoas perdendo o emprego, pessoas com horas marcadas em autoescola, pessoas que estão com médico marcado e lamentavelmente saindo com duas horas de antecedência e não consegue chegar até o centro de São José. então tem coisas que tem que ser revisto, espero que a empresa de ônibus tome uma atitude, coloque os ônibus que venham pela malhada ou que venham aqui por dentro do, aqui do, como é que é, aqui da cachoeira, passando aqui por baixo, ali que não vai bem na cachoeira, na Campina do Itacoarau ali, ali tem um local fácil de acesso para cá também e que a própria empresa também possa, a autopista possa colocar lá um indicativo que há um desvio, porque nós agora nem a nossa saída ali embaixo na marginal nós não temos, temos que voltar lá no cupim, encarar uma fila e voltar para a BR, então precisa ser revisto isso aí e que eles tomem uma atitude pelo menos com os ônibus que são de linha direta para o centro que traga a população mais rápido e que vem ali pela malhada é uma questão de cinco minutos a mais eles fazem a volta ali por fora enquanto se demora em torno de uma hora uma hora e dez para sair só para sair do São Marcos até a ponte ali porque da ponte para cá consegue fluir o trânsito então que eles tomem uma atitude com urgência com relação a isso aí para hoje era só isso meu muito obrigado a todos e um bom dia com a palavra o nobre vereador Toninho da Anderson bom dia bom dia presidente mesa diretiva nossos vereadores nossos vereadores público presente nossos meninos do SAMU eu não poderia deixar de falar sobre o Alessandro no momento em que o professor Walter me convidou eu jamais deixaria de honrá-lo pois é um trabalho que poucos valorizam mas é um trabalho mas é um trabalho de alto valor porque quando se fala de Kung Fu já imagina briga na rua já imagina as piores coisas através dos filmes antigos que fazia uma versão negativa do Kung Fu mas muito pelo contrário o Kung Fu é o mestre é o bom mestre o verdadeiro mestre que prega as artes marciais ele invoca nas crianças o sentido o bom sentido da vida o bom sentido da vida o trâmite cultural a educação ensina a criança a fugir do cigarro a da bebida das drogas pois se eles estiverem com isto eles jamais vão ser uma treta a treta de verdade é aquele que jamais vai consumir algo nesse estilo e a partir do momento que uma criança enfrenta uma escola de artes marciais a sua e todas as outras que existem no Brasil que é pregada no bom sentido e todas são pregadas nós não vemos nos jornais aí briga de Kung Fu alguém usando as artes marciais para assalto para coisas ruins pode ver quando se frequenta uma uma escola decente com um mestre decente que faz um bom trabalho a coisa funciona fazendo com que a sociedade ganhe com isso todos ganham com isso então eu jamais deixaria de participar e participei com muita alegria parabenizo você e toda a todos os grupos que se envolvem nas artes marciais parabéns e que Deus abençoe já te disse ali eu repeti que Deus abençoe a sua pessoa uma pessoa maravilhosa um currículo exemplar que continue esse trabalho da forma que você vem conduzindo parabéns pois bem é eu hoje eu preciso falar um pouquinho eu tenho trabalhado nos bairros e onde eu trabalhei no Fátima eu senti que eu estava no centro de São José dos Pinhais inclusive o professor Imar tem o dedo dele lá também né um trabalho bonito que ele faz lá e outros vereadores Carlos Machado não está aqui também acho que tem mais vereadores aí que tem o dedo lá o Fátima era uma favela desculpa falar não tem nada contra a favela mas o Fátima hoje dá um paraíso e uma transformação assim eu fiquei lisonjeado de trabalhar lá ontem ontem eu fui tratado não como vereador fui tratado como rei naquele bairro fiquei feliz está saindo a super crash o posto de saúde lá eu sei que a saúde não está aquelas coisas boas mas lá está funcionando as pessoas estão contentes com o posto de saúde lá pelo menos o que eu senti na região que eles estão contentes não sei para o senhor não estou questionando mas ontem lá a satisfação das pessoas lá é grande então eu só quero mesmo parabenizar todas as indicações que tem ido para o executivo que ele tem acatado e executado naquele bairro em nome de todos os moradores daquela região eu parabenizo os vereadores que tem feito o trabalho lá e também parabenizo o prefeito por ter acatado e ter estar investindo naquele bairro fazendo a transformação eu tenho que parabenizar e também quero dizer ao SAMU as vocês que estão aqui que pode ter certeza que esta casa vai trabalhar em pró reconhecimento dos seus méritos dos seus trabalhos e pode ter certeza que os vereadores jamais nenhum desses vereadores jamais vão trabalhar contra contra vocês pode ter toda a certeza eu sei que vocês estão aqui hoje querendo ouvir alguma coisa positiva mas como ser humano como nós somos irmãos um do outro nós vereadores sempre queremos o melhor nós jamais estamos aqui com o poder da caneta para desabonar para desvalorizar a classe pode ter certeza que todos esses vereadores vocês vão ver com seus próprios olhos que nós jamais vamos deixar vocês sem o reconhecimento sem o mérito que nós sabemos que vocês trabalham que vocês fazem as coisas acontecer fazem a diferença no município carregam o município nós sabemos disso e todos os vereadores tenho certeza estou falando por mim e estou falando por eles também porque eu tenho certeza que todos eles jamais vão deixar de ter o reconhecimento dos seus méritos presidente era isso aí tenha um bom dia a todos muito obrigado com a palavra o último orador escrito o novo vereador professor Valder mais uma vez bom dia a todos eu quero destacar então que nós estamos realizando no município de São José dos Pinhais e hoje é o último dia a conferência municipal de educação e eu estou participando lá efetivamente tive que sair só para o momento da sessão e estarei retornando para lá está acontecendo lá na PUC inclusive talvez não dê tempo de terminar a conferência que começou ontem e hoje mas que estará trazendo um norteamento novo para a educação de São José dos Pinhais nós também hoje começa a aplicação da prova Brasil que ocorrerá em todas as quartas séries e oitavas séries do nosso município que poderá também dar novos parâmetros aí para a gente poder saber se precisa melhorar em alguns pontos e outros ver qual que é a classificação dos nossos estudantes em São José dos Pinhais não querendo rebater não é essa minha intenção mas também gostaria de falar um pouco da saúde e eu acredito que mudou sim e quero parabenizar o prefeito Ivan Rodrigues porque ele teve a coragem já no início do seu mandato de transformar o hospital municipal em hospital público porque antes aqui na Câmara Municipal constantemente éramos visitados por manifestantes de funcionários do hospital constantemente tínhamos notícias na televisão que o hospital ia ser fechado que não tinha atendimento esse negócio de não ter esparadápido também não tinha também às vezes a gente tinha reclamação que não tinha nem papel higiênico nos postos de saúde isso aí é uma notícia nacional a saúde é um caso sério mesmo um caso que a gente reconhecidamente sabe que é um grande problema inclusive até agora para os planos de saúde porque as pessoas têm plano de saúde e também não estão sendo atendidas eu já contei aqui volto a repetir teve um cidadão que sofreu um acidente de moto e chegou no hospital São José com a cirurgia marcada achou que porque ele tinha um plano de saúde ele podia se retirar do hospital e fazer a cirurgia no plano de saúde ele não quis fazer a cirurgia no hospital São José e simplesmente assinou o livro lá e saiu de lá para ir para o plano de saúde no plano de saúde não quiseram fazer queriam cobrar mais de 5 mil reais além do que ele já tinha pago então essa é uma questão nacional terceirizou-se a saúde no Brasil todo diversos municípios estão com cooperativas terceirizando serviços de saúde os médicos que trabalham para os municípios não podem ganhar os salários que eles exigem então o município e todos os municípios se andar o Brasil inteiro o Brasil afora nós teremos que veremos que os municípios alternativa que arrumaram para gerenciar a saúde foi terceirizar o serviço principalmente dos médicos e o que acontece hoje que alguns médicos estão com salário atrasado porque não são médicos do quadro próprio de funcionários da prefeitura municipal sim médicos dessas terceirizadas também temos a notícia de que o município terá que pagar uma indenização de 70 mil reais por falta de atendimento a uma gestante que perdeu o seu filho em 2002 também faz parte da notícia de hoje de manhã essa notícia dessa indenização nós tivemos também o caso da esposa do Duírio desculpa mencionar você Duírio que também perdeu a vida no hospital São José por falta de atendimento no passado e nós teremos muitos outros casos que irão acontecer não estou aqui querendo justificar pelo passado os acontecimentos do futuro mas a saúde sempre vai ser um caso muito sério um caso que tem que ser olhado com carinho pela administração pelo executivo municipal por todos nós então questão de saúde é notícia em todos os jornais do Brasil inteiro não só de São José dos Pinhais hoje pode ser que deram destaque para São José dos Pinhais porque realmente tem alguns médicos que estão com salário atrasados que são terceirizados mas eu tenho certeza que a saúde pública de São José dos Pinhais pela notícia que a gente tem tido nos bairros que quando a gente conversa com algumas pessoas existem alguns que estão descontentes mas uma grande maioria está contente está indo a contento os seus atendimentos temos alguns exames atrasados algumas cirurgias aguardando mas na maioria do possível tem sido atendido toda a nossa população com atendimento de qualidade com um hospital hoje que nunca mais se teve notícia de que vai fechar é um hospital do povo de São José é um hospital que é nosso e vamos sim arregaçar as mangas todos nós aqui juntamente com o executivo municipal para valorizá-lo cada vez mais aprovando os recursos necessários e ajudando para que aquele hospital cada vez mais tenha qualidade e cada vez mais seja realmente do povo de São José dos Pinhais um bom dia a todos e muito obrigado agradecendo a presença de todos que nos acompanharam e nada mais havendo tratar declaro encerrada esta sessão convocando a próxima para o dia 10 deste mês no horário regimental está encerrada a sessão segundo also yeah iedzia 22 23 23 23 24 25 30 29 29 30 30 60